E... Fala aí, EasyFuse! Estou de volta com vocês para mais um AZ! Chegou aquele dia da semana onde a gente tem o AZ. E hoje eu estou aqui com o meu Darius, bonitinho. Saímos da letra C! Nos livramos de três letras! Olha só, que coisa prática! Vamos lá! Começando a letra D, temos o D-Card, nosso querido Darius. Eu vou descer aqui com o time. Deixa eu apontar que eu vou junto, eles querem invadir. Vamos que vamos! Temos um Blitz no time. O Blitz é o único que não está indo... É tipo, temos um Blitz no time! O Blitz não está indo junto, quem se importa? Eu flash e puxo ela, hein? Olha que eu flash e puxo, hein? Eu poderia começar com o puxão, tipo... Ali, eu podia muito bem ter começado com o puxão e dar o flash para puxar. Só que eu não acho que a gente teria dano para finalizar a kill. E foi por isso que eu não fui. Se eu soubesse que a gente ia ter dano, olha só. NAR está aqui também. O Blitz está FK, então é tipo 4x5. Não vale a pena. Vamos ver. Eu não quero queimar meu TP de cara. Eu vou andando lá para top mesmo. De fora apanho bastante ali. A gente tem, tipo... Desculpa não falar muito agora nesse início, galera. Mas é que eu estava meio pensando o que a gente tinha que fazer. Mas vamos lá. Darius, ele é um campeão. Ele é um tanker, tá? De modo geral. Você pode fazer builds para ele com dano. Trinity Force é um item opcional para ele. Não é sempre o que você vai querer fazer. Mas sim, é um item opcional. No caso do meu time, a gente tem um Kog'Maw e Marra que já dão muito dano. Então eu não preciso de maneira alguma e full damage aqui. Eu provavelmente vou pegar um item só de dano. Aqui na lane phase eu estou contra um Gnar. Eu vou ter que tomar um pouquinho de cuidado para não levar tanto poke. Só isso. Eu vou pingar ali, ó. Vou pedir ajuda para o meu Jarvan antes que ele apanhe muito. A Nidale está lá na nossa jungle. O time vai ter que descer ali para poder ajudar. No modo geral, você tem o Q do Darius, que é o Giro. É a sua principal fonte de dano. Eu levei um minion block sinistro ali. Eu não sei se vocês viram. Nesse caso aqui, eu optei pelo Shield para pegar aquele... Espera aí que ele vai tentar me acertar. Está vendo? É isso que eu tenho que escapar. Se eu escapar do Boomerang e do Naro, eu estou de boa. Você tem o Giro que é a sua principal fonte de dano, tá galera? Espera aí. Ah, pegou na pontinha. God damn it. Não tem problema. Eu vou para uma build de regeneração de vida base. Eu vou pegar muito item de vida base. Uma Wormogs. E o Glória Ínfima, que é o item para começar a brincadeira. Para startar a fight. Porque o hard engage que a gente tem aqui, no caso, seria meu Darius. E o Blitz para fazer pick. Seria o Jarvan, no caso. Falei errado. Não tem problema. Eu estou com sono, gente. Até de manhã. Não exijam muito. Está difícil a coisa hoje. Deixa eu esperar o meganar sair. Eu não quero levar pedrada nem stun dele. Eu estou conseguindo farmar bem. Consegui usar meu Ki ali para troca. O Ki é uma habilidade muito boa para troca, tá galera? É tipo... O que não? O L para um X1, o L é uma habilidade mais importante. Se você quer fazer um X1 em lane, você upa normalmente o W, quer dizer, primeiro. Nossa, eu estou trocando tudo hoje. Você upa o W. Ele aumenta seu auto-ataque. Mas para clear de linha mesmo, e sua principal fonte de dano continua sendo o Q. Hum, não puxei ele. O puxão, ele vai um pouquinho além do que marca ali, tá galera? É algo importante vocês saberem. E outra coisa que muita gente não sabe. Quanto mais estaques de sangue você bota lá de sangramento, mais rápido o Darius landa. Por isso que quando o Darius normalmente está sendo gancado, ele... Isso, sangra demônio. Ele dá o giro para poder pegar uma quantidade boa de stacks. Se eu estivesse com o Ignite aqui agora, o que eu ia fazer? Eu ia juntar um pouco de mana e eu ia para cima desse NAR, porque eu mataria ele. O que ele está fazendo aqui, olha só, é regenerar a vida dele. Ah, já? Ah... Ah... Flechou ali, o flash dele vai ser 10, 17 NAR. Sem problemas. O que eu posso fazer aqui é direto um brutalizador. Vai ser interessante eu partir para a Cutelo Negro. Apesar de que eles... O único tanker lá vai ser o NAR. Só que eu quero esperar para ver qual vai ser o item do NAR. Então o que eu vou fazer vai ser a capa de fogo solar. É um item que está... Muita gente fica... Como é que eu vou dizer? Subestima. Ele é um item muito forte. E na última... Nesse último season, a meta passou um pouco para a Randuin. Por causa dos DLCs que entraram, etc. Você quer tirar mais a velocidade do que o clear. Só que eu gosto de daries, principalmente para split push. Eu vou forçar primeiro a Sunfire, porque vai me dar uma resistência boa contra o NAR. E eu vou poder continuar puxando de boa na top. Mais à frente, eu vou ter que me preocupar... Em fazer resistência mágica. Por causa da Cassiopeia. Que Cassiopeia arranca... Pá, caceta! Não é pouco, não. Vem cá. Tá vendo? Eu consigo tirar bastante vida dele. E ainda tem um sangramento que é bem importante. O que eu vou fazer aqui? Nidale está lá para baixo. Eu não vou guardar agora, tá? Procurem sempre olhar, tipo, onde o mid do outro lado está. Onde o jungler está. Nidale, no caso, está varecendo. Eu não tenho por que guardar imediatamente. O jungler está formando embaixo da torre. Vai ficar um pouquinho complicado. Deu dar poke nele. Deu trocar com ele. O que está acontecendo aqui é que ele quer vir para cima. Porque ele tem ultimate dele. Só que ele esqueceu. Que eu também dou dano pra caralho. Se eu tivesse com o meu ult agora, ele estava morto. Foi por causa de quê? Alguns minions só. Eu vou guardar. Deixa eu... Pronto. Eu estou com o minion da ult. Eu vou guardar agora. Porque mid sumiu. Ou não, o mid está lá. Não, o mid está lá. Nem vou me interessar com isso. Deixa ele puxar. Eu vou ficar de boa. Bot está em uma linha complicada. Porque é um blitz com o Kog. E isso vai complicar um pouquinho para a minha bot lane. Por causa que o Kog de imediato. Ele não tem aquele dano. Para segurar o... O puxão do blitz. Porque tipo, o blitz vai puxar o alvo. Beleza. Mas o que você tem em follow up, né? É o que você tem a seguir na skill. Se você não tem um follow up. Não adianta você puxar o cara. Porque você não vai ter dano para matar. Você pode até queimar o flash de alguém. Mas é tipo, se a pessoa não se sentir ameaçada. Para os ranks mais altos. Raramente a pessoa vai flechar. Ele vai andando embora. E esse NAR está começando a doer. Eu acho que eu já tenho o Gold para a armadura. Não. Não tenho. Eu estou sem vida aqui. Vamos ver se eu consigo forçar esse NAR. Ele vai vir para cima. Vamos ver. Ele vai vir para cima? Não. Acabou que ele não veio para cima. Se ele estivesse vindo para cima. O que eu ia fazer era baitar ult nele. Ele junto com o JAR. Só sai. Só sai. Só sai. Sai. Vambora. Eu tenho JAR madura. Então tipo. Eu vou ficar mais tank na linha. Eu estou tranquilo. E é bom que eu vou voltar com mana. E eu posso comprar uma LAR. É tipo. Não tem porque forçar ali. A torre pode levar dano. Cara. A torre depois a gente leva do outro lado. É tranquilo. Eu não sou lá um dos melhores Darius. Que tem no LOL. Mas eu me viro. O que eu vou fazer aqui. É comprar uma poção de mana. Que eu não quero me estressar. E o item que eu falei para vocês. Que eu vou fazer. É esse aqui. Glória Integra. O que acontece. É que ele te dá bastante vida. Ele te dá bastante Magic Resistance. E você consegue ir com tudo para cima do outro time. E como o Darius não tem nenhum dash. Nenhum hard engage. Ou algo do tipo. Ele tem um puxão dele. Sabe. Mas não chega sem um hard engage. É um tipo de engage. É diferente. O Glória Integra. Permite com que eu chegue no meio da galera do outro time. E dê meu dano. Dê meu loot. Sem contar que com o ultimate do Darius. Você quer ter um timing muito certinho. Para não perder o cooldown. Perdi os minions. Que estavam ali. Eu não sei se o NAR gastou. O TP dele. Esse que é um bom ponto. Deixa eu esperar aqui. Vou segurar um pouco a linha. Porque eu quero ter espaço para bater nele. Ele não pegou kill. Então tipo. Em questão de item. Eu acho que eu ainda estou mais à frente. Quem pegou kill. Foi a Nidale Jungle do time deles. O time deles é bem estranho. Nidale estava lá por baixo. Então também não vou wardar agora. Porque a sua pele ainda está mid. É tipo. Tem que empolpar as wards de vocês. Capitão. Porra. Bati no mínimo. Foda é mesmo. A gente não está tão atrás no jogo. Olha só. Ele vai tentar vir para cima. Agora é o que eu quero. Ah. Ele sabia. Ele estava no meio dos meus minions. Então tipo. Era a hora que eu tinha para ir. Eu vou ter que queimar meu flash aqui. Eu sublimei meu dano. Isso. Vem mais na torre. Vem. 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 Entrando para o lugar errado. Tem que entrar atrás dele. Ele acabou de colocar a pink ali. Deixa eu ver. Meu regime de vida é baixo. Fica por aqui. Fica aqui. Jarvan. 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 Olha o dive. Vamos matar ele. Eu tenho que sair do glumerangue. É o que eu falei. Acabou a mana. Não. Acabou a mana. Eu já tinha a mana para o combo inteiro. Fuck my life. Acontece galera. Acontece. Está de boa. Vamos lá. Eu não tenho dinheiro ainda para ele. Eu normalmente vou querer pegar uma bota para chegar mais rápido na linha. E uma ward. Na verdade eu vou esperar a level 9 para eu poder upar essa ward. Eu posso ir andando para a linha. O Nars não está puxando hard. Ele acha que ele está na vantagem. Então ele veio aqui no mesmo estado. Vamos lá. Ih eu não peguei o assist. Qual foi? Ah não. Vocês estão tudo de zoeira com a minha cara. Eu quero o assist. Volta. Morre demônio. Meu W não saiu. Guarda aí. Eu perdi minha ult ali. Eu achei que junto com o combo da arca a gente conseguiria matar. Eu não vou ganhar um assist nessa luta, Jesus. God damn it. Eu não acredito nisso. Aproveitar antes da bolinha dela voltar. E vou farmar pelo menos os mínimos. Eu não ganhei um fucking assist. A gente tem que fazer esse dragon ali agora. Eu não sei se o dragon já foi. Eu não vi no coisa deles. Se eles estavam com o dragon. Eu girei ele à toa, né? Tipo, vou gastar mana. Porque foda-se. Tem que aproveitar que tipo, está eu e o NAR por aqui. Eu não tenho flash. Acabei me metendo na confusão. Mal. Eu não vi que o Blitz já tinha recuado. Essa foi a parada. Eu achei que ele estava comigo para a gente zonear. Até porque a opção do Blitz é um zone importante. Quando você está recuando e você está aqui. Você tem que imediatamente pingar para o amiguinho do seu time sair. O que aconteceu foi tipo, ele só saiu de fininho, tá ligado? Quando você está numa situação dessa. O cara que está ali no meio, ele está prestando atenção na teamfight. Uma dica para solo kill de vocês. Não tenha medo de spamar o ping. Porque faz diferença. Faz bastante diferença. Vamos lá. Deixa eu ir para a top farmar. Eu preciso ficar um pouco mais tank antes de conseguir voltar para dentro das lutas. Pelo menos o ADC está conseguindo pegar algumas kills. Ele pegou o que? Três kills e morreu quatro. Lá do outro lado, quem está forte mesmo é o Nah. Infelizmente, por minha culpa que eu dei um mole. Cara, aquele negócio da mana acabar. Meu Deus. Deixa eu dar uma corrida aqui. Eu não posso me estressar. Eu vou só ficar embaixo da torre de boa. Porque aqui nessa situação, ele não vai conseguir puxar. Porque meu time pode vir ajudar muito facilmente. Eu perdi um minion. Fala enquanto joga. Fala enquanto joga. Vocês acham que é fácil, né? Vocês são tudo maneiros. Deixa eu dar umas pancadas aqui para poder fazer um clear de linha tranquilo. Minhas bolas de basquete. É capaz do Nah estar ali pelo abu. Não, ele foi mid. Deixa eu ir lá. Pelo menos agora eu já tenho meu item. É menos mal. Vamos ver. Eu acho que o Nah está por ali. Deixa eu pegar logo a capa de fogo. Eu ainda não posso parar esse item. Mas o que eu posso fazer é pegar uma pink. Para deixar dentro da minha própria jungle. A bota que eu vou fazer aqui vai ser a bota de Magic Resistance. Por causa da Cassiopeia e do Belcois. A Nidale deles, se não me engano, também é AP. A jungle. Ela está AP também. Vale mais a pena fazer bastante AP. O que eu tenho aqui e o que eu vou pegar de vida. Já vai segurar o dano do Isadez. Vou colocar uma ward ali. Deixa eu levar a porrada da pedra. Tentei fazer com que o fogo não levasse a porrada. Mas infelizmente não. Agora é que o Blitz tinha que estar junto. O Blitz está para longe. Se ele tivesse pego o Nara ali. Era só esperar a forma de Nara acabar. E conseguir um puxão. Se ele conseguir um puxão aqui. A gente está feio. Vamos ver. Blitz um puxão. Puxa Blitz. Deixa eu abrir visão para a capa pink. O que eu coloquei essa ward ali. Foi justamente para o meu time ter a visão do lugar. Para a gente não fightar sem visão do que está acontecendo. Eles ainda estão mid. Queimamos o Flash do Balcóis. Vai ser 21,50. Legal. Menos um Flash. É o que eu falei. Cada puxão do Blitz tem que ser um Flash. Tem que ser algum objetivo. Pronto. Ah, ele saiu viva. Não pode dar todo mundo beijo. Não pode dar beijo. Aqui, filho. Puxa. Não pode dar todo mundo beijo. Não vai dar merda. Não tenho como tirar aquela ward dali. Deixa eu vir para cá, para o lado. De boa. Não conseguiu fazer diferença aquele puxão ali até então. Eu vou ter que top. E a Nidale está descendo. Essa é a bosta. Sabia que havia uma lançada. Só esperar. Na verdade, eu acho que ela deixou a linha puxando na minha direção. Eu tenho essa impressão. Aqui na vida eu vou chegar pela lateral. O Blitz vai morrer ali agora. Vamos ver. O Flash está bem na merda. Ele sabe. Ele sabe. É complicado eu chegar. Boa. Jarvan conseguiu garantir ali aqui. E eu vou ter que rotacionar para top. A gente precisa do Fog. Aqui na torre. Deixa eu voltar para lá. Eu não vou poder ficar puxando muito. Porque o meu time está bem encurralado. Só que aquela coisa. A gente ainda está cedo no jogo. Eles estão à frente em kill e etc. Mas eles ainda não tem esse poder de die. Eu não consigo pegar um assist. Vamos lá. Cadê? Ela morreu no sangramento. Delícia. Agora eu caí. Porra, o Blitz caiu depois eu caí. Sério. Ok. Vamos lá. Olha só. Matou a Jinx. Matou a Jinx. Beleza. Eu preciso da bota para conseguir chegar nele. Eu ainda não tenho... Eu não pego um, cara. A briga do Darius é para pegar a assist. Tipo, eu quero chegar na luta. Por isso que eu falei para vocês que eu vou fazer aquele item do Glória Intima. Glória Intima. Puxa a Blitz. Puxa a Blitz. Puxa a Blitz. Ah, flechou o Gnar pelo menos. 25 Gnar. E agora eu vou flechar para longe porque tem uma Cassiopeia no meu pé. Jesus, porra. Ipa, Cassiopeia. Pelo menos a garantia aqui em cima do Gnar já é alguma coisa. A gente conseguiu ficar de boas. Aí agora o que eu falei, eu vou já pegar tudo o que eu preciso para esse item. Porque vocês estão vendo, faz muita diferença. Sabe qual é o problema? Aqui, ó. Vai dar a Shabu. Vai dar a Shabu. O time não está lá. Ele está fazendo sozinho. É porque eu tenho que... Nessa situação você tem que estar sempre com o time. Se não ficar agrupado vai perder. Eu não estou conseguindo Parm, por exemplo. Porque eu estou tentando ficar próximo ao time direto. Ao menos eu estou conseguindo já... Drag. Gol. Ao menos eu agora estou conseguindo acompanhar melhor. Quanto tempo no Smite. Está vendo? Ele fez o certo, galera. Você tem que avisar o tempo do seu Smite. Sempre avisa o Smite. Faita. Ali ele deu Shabu. Ali ele foi sozinho porque o time não estava próximo. Dava para fightar. Mas é tipo, tem que esperar o time chegar. Por mais que eles estivessem, pega o Dragon. Vou chegar para o outro lado. Vou chegar para o outro lado. Que eu já voltar de cara. Eu tinha que ter esperado, na real. Para não perder o cooldown da ult. Mas ali eu não vi problema. Porque não tinha mais ninguém depois. E a Midalia já estava morta. Assim que eu conseguir o Glória Boladona lá. Porque eu sempre que o Glória é íntegra. Vai ficar melhor. Aqui eu não chego nela, por exemplo. É tipo, é meio bobeira eu tentar me esforçar ali. Tentar chegar lá. Deixa eu deixar essa Ward aqui. Se eu conseguir esse farm da bot, eu vou provavelmente já ter dinheiro para o item. Então eu fico um pouco mais tranquilo. Tem farm na top. Eu vou só dar o ping para poder avisar. Eu tenho uma boa quantidade de Minions junto comigo. Existe uma grande chance de eu levar agora essa turma. Eu não sei em quanto ela está. Deixa eu esperar aqui que eu quero matar o Minion. Eu tentei pegar o de trás no giro. Não da frente. Foi justamente o que eu não tentei. Legal, Ju. Caramba. Vamos lá. Eu sou atolada de Darius, viu, galera. Então, pelo amor de Deus. Façam o que eu estou falando. Não o que eu faço, que é. Se vocês forem tentar, vai dar merda. Eu sou ruim de Darius. Falo mesmo. Não adianta vir nos comentários. Mas, nossa. Como você jogou mal de Darius. Eu sei, gente. Calma. Deixa eu puxar aqui para a boate. Vou só fazer o Double Golem de Boas. O meu time está todo lá para a top. Eu não dei dano na top. Então, tipo, o Kog vai ter um pouco de dificuldade. A Nidale está lá também. Jarvan, vai para lá. Se o Jarvan subir, eles estão de boa. Galerinha, vale lembrar que ontem eu já enviei... Na verdade, hoje para mim, mas ontem para vocês. Eu enviei já para a galera que ganhou as chaves do Heroes of the Storm. Enviei todas as chaves por e-mail. Se você foi um dos ganhadores, deixa no meu Twitter lá que você ganhou. Ou então, comenta aí embaixo nos comentários. Fala, tipo, olha, eu ganhei. E se você não conhece Heroes of the Storm, dá uma olhada na série, cara. Na série de vídeos que eu fiz. Heroes of the Storm é um jogo muito bom. Eu me divirto bastante jogando. E é aquela coisa... Ele é um jogo rápido. Então, tipo, são 15 minutos. Não é que nem LOL. LOL você chega e sabe... Não, tem que ficar uma hora. Tem TP. Tem que ficar uma hora para poder jogar a partida de boa, não sei o que. Eles vão precisar de mim. Ah, não vão precisar de mim, né? Vocês estão de boa. Eu vou farmar aqui embaixo. Eu estou tranquilo. Eu tenho TP para quando eles precisarem. Eu não acho que eles tinham que forçar lá. Sendo bem sincero. Recua, recua. Estou nem prestando atenção. O que é que eu prestar atenção lá? Oh, garanti. Pelo menos, né? Vamos lá. Contagiar uma ward de imediato aqui dentro. Deixa eu correr. Vamos embora. Eu estou assim para o chão. Qual é que dá muito dano? Olha só. Aqui eu vou ter que acertar o tempo da minha ult. Se eu não acertar o tempo da ult, vai dar shabu. Também não precisei ultar. Beleza. Tranquilo. Por quê? Ali eu falei que eu precisava ajeitar o tempo da ult justamente porque tinha muita gente. Se não tivesse tanta gente... Eu estava de boa. Quando é uma pessoa só, tipo, ulta, foda-se. Você não vai precisar do cuidado da ult. Agora, se tiver um caralhão de gente, segura esse dedo aí. Lá em cima eu não subi para ajudar porque eu não ia chegar a tempo. E porque a galera do meu time já estava de boa. O que eu estou tentando fazer aqui... Eles levam. Os dois levam. Os dois estão em comunicação que eu sei. Então eles levam de boa. O que eu estava tentando fazer aqui é isso aqui. Deitar para poder puxar a torre da mid. E o Glória Integra já voltou. Que é uma das peculiaridades desse item. Ele volta rápido. Deixa eu até colocar no slot certo aqui. E meter o pé aqui na Kassiopeia. Vambora. Deixa eu pingar lá avisando. E vamos que vamos. O que eu vou fazer agora... Provavelmente é um Banshee. Porque eu quero poder chegar lá e fazer com que a Kassiopeia queime. O ultimate dela em mim. Talvez eu... Não, de fato eu tenho que fazer a primeira bota. Mas tipo... Um item bom nesse caso aqui que eu posso fazer é direto ao Ormog também. Vai me ajudar a ficar mais tempo vivo lá no meio da galera. E eu vou ter bastante regen de vida. Minha vida máxima vai lá para cá do cacete. Isso aqui vai ser a vantagem. Vamos lá. Deixa eu puxar aqui rapidinho. Meu time está por perto. Eu não mudei a porra do item. Puxo de outro lado certo. Olha só. Ai, ai, ai. Boa time. O time estava ali por perto. Por isso que eu fui para cima, tá galera? Eu não fui para cima naquela visão de túnel não. Eu fui sabendo que o meu time estava do lado. Quando você olhou no minimapo aqui. Se você voltar um pouquinho o vídeo. Você vai ver. O time estava todo aqui nessa região. E eu tirei a principal fonte de dano deles. Que é a Kassiopeia. Eu tirando a Kassiopeia. Easy. Meu time chega e limpa. Esse foi o ponto. Vamos lá. Deixa eu pegar a minha bota. The Buenas. Cadê a porcaria do item? É com você que eu faço. E eu quero você por enquanto. Eu quero mais vida máxima. Eu posso até vender já essa ponte. Vou pegar outra pink. Minha pink já não está mais em jogo. Conseguimos o primeiro dragon. Finalmente para o nosso time. É 6% a mais agora. Se eu não me engano. 6% de dano e poder de habilidade. Isso é bastante coisa. A gente estava atrás. O dragon ajuda muito esse primeiro dragon. Quando o time está atrás. Esse primeiro dragon. É a principal forma de você se recuperar. Então tenta focar. Tenta ir de boa. E capturar ele. Porque faz diferença. Bastante. 6% é muita coisa. Eu tinha uma frase. Quando eu jogava WoW. Que era. 1 de dano faz toda a diferença do mundo. Porque 1 de dano. É a diferença entre você estar vivo ou morto. E isso num jogo. Onde a base de dano é em mil. Então é tipo. Faz bastante diferença. Qualquer porcentagem que você possa ter. Sempre vai fazer a diferença. Eu acho que eu mato ela aqui. Oh baby. Bem gasta esse flash. Assim que se faz. É o que eu falei. A resistência dele é muito grande. E foi o Glária Integra que me fez matar ela ali. Porque eu pude acompanhar. Um dos motivos de eu pegar esse item. Foi justamente. Porque tem ali a. E dá ali. E a gente precisa do Chase. Principalmente. Também por causa do Gnara. É a mesmíssima história. O que eu vou fazer. É colocar aqui. Que é o mato que eu falo. Que é o Pink dura eternamente. E outra coisa. Eu tava com muito pouca vida. Mas se você for olhar agora. Eu já tô tranquilaço. 17 segundos. Na Glória Integra. Com 17 segundos. A gente consegue entrar de boa. Tanto eu quanto o Jargon. 17. No Glória. Íntegra. Porque a gente consegue vir por trás deles. Vamos lá. Conseguimos já o Engage ali. Deixa eu tancar essa lança. Porque pra mim não vai fazer a menor diferença. De novo. Tô super tranquilo. Agora a Blitz. Você não pode. Consegui. Não. Não vai matar o Blitz. Ou vai. Porque ele levou todas as lanças do jogo. Esse item não faz diferença pra sair. Eu apertei errado mesmo. Era só. A gente vai encher aqui. E a gente conseguiu garantir de boa. Um player muito fácil. Quando você tá bastante tanker. Que nem eu tô nesse exato momento. O que você faz é engolir as skills. Principalmente se sua build de tanker for de lifehack. Se sua build for de regeneração de vida. Que nem a minha é. Tipo 17 de vida por segundo. É muita coisa. Ok. Tô bom te conhecer. Aham. Legal. Poxa você. Então gente boa. Come back bitch. Não consegui nem o tá. É tipo. Super tranquilo. Isso é uma trap boa. Eles não tinham um ward ali atrás. A gente sabia que eles não tinham um ward. Então ficou muito fácil da gente fazer o que tinha que fazer. Eu não tenho gold ainda suficiente. Pra fechar. Tenho. Olha só. Tenho sim. Eu vou base e vou fechar o item logo. Deixa eu dar bastante dano ali. Que é o que eu preciso fazer. Olha só. A gente garante aquele pick. Uou. A gente garantiu o pick no Gnar. Que é de boa. Eu vou deixar o ward aqui. E olha só. A re conseguiu simplesmente chegar ali. E fechar as outras duas kills. Super tranquilo. Vamos ver se a Jinx vai querer passar pelo lado aqui. Ah. Escrota. Ai. Pronto. Tranquilão. E agora a gente leva aqui o Skable Krab. O Skable Krab é gold gratuito. Eu já falei isso em outros gameplays. Mas é tipo... Se foca só em levar ele rapidinho. É um gold free. E não demora nada. E eu finalmente tirei a pink do Gnar. Que vocês devem estar gritando nos comentários. Olha só filha da puta. Por que você não viu essa pink aí? Eu vi. Só não lembrei. Diferente. Aí aqui agora. Eu vou pegar mais vida base. Pra eu poder simplesmente ter mais tankness. Pra poder ficar mais tempo na frente. 4.300 de vida. É coisa. Pra dedéu. Sacar aquela coisa. Precisa chegar no outro time. Mais a frente eu vou pegar também o Elixir de Ferro. Que vai fazer com que meu time chegue mais rápido a teamfight. Por causa do caminho que ele deixa. A gente consegue já fightar muito tranquilamente eles agora. Sendo bem sincero. Eles estão rotacionando pelo lado. Então a gente pode ir direto pra mid. Eu até quebi o Glória íntegra pra chegar nele ali. Mas não tinha muita necessidade. Mas eu fui pra fazer parte. O cara vai ser legal. Ui. Cassiopeia. Minha filha. Isso machuca. Isso é falta no basquete. Olha o que eu falei. Você pega muito na ponta. Eu não tenho armadura pra tankar a torre. Essa é a merda. Mas pra isso eu conto com o Jarvan. Deixar uma ward aqui na mid. A gente pode descer. A gente faz isso aí de boa. Não. Não vai bater no meu amiguinho. Eu tenho até o hard engage. O blitz tá vindo. A arre não tá vindo. Essa é a merda. Aqui eles não vão acertar ninguém. Não tem por que eu dobrar o bloc. Ui. Xexus. Que raivinha. Eu tenho lifehacking pra poder ficar ali. Vamos ver. Já conseguiu a kill. Não posso. Não saiu a ult. Qual foi? Poxa. Tô aqui tentando dar meu dunk. Número de dunks desse jogo é zero. Não matei ninguém na ult. Me corrijam aí. Mas acho que até agora não foi um na ult. E olha o que eu falei. Tipo. O meu regen de vida é gigante. Simplesmente. É isso aí galera. Eles deram um GG. Eu queria levar esse jogo até o fim. Eu queria mostrar um pouquinho mais. O quão forte ele ficou. Eu acho que nesse mid game vocês entenderam. Que tipo. O pico dele é quando ele tá tão insuficiente pra entrar lá no meio. E manter o outro time no sangramento. E peitar as skills. Quando você tá nesse pico. Você tá super bem no jogo. Bem galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse foi meio noobzinho. Porque eu não sou tão bom assim de dar. A letra D vai ser um desastre. A D de desastre. Já garanto isso pra vocês. De qualquer forma. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele joinha aí se tu curtiu. Se você não curtiu. Dá o dislike. Mas lembra de comentar aí embaixo nos vídeos. O porquê que você não curtiu. Compartilha com os amiguinhos. Ajuda o canal a crescer. Eu fico muito agradecido. Por todas as pessoas que eu vejo compartilhando no Twitter. Eu realmente fico feliz. Pra caramba. De acordar e ver lá que tem 3, 4, 5, 6, 10, 15 pessoas compartilhando. Isso me deixa realmente feliz. Bom galerinha. É isso aí. Eu fico por aqui. E fui! Eu fico por aqui. 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 Eu fico por aqui.